E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo que nós temos aí nesse dia 12 de setembro de 2023, terça-feira, beleza? E antes de eu trazer os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta. Hoje eu estou trazendo aqui esses jogos das eliminatórias, mas está bem complicado esses dias de data FIFA porque não temos muitas opções, não temos as opções que eu sou especialista em alguns campeonatos que eu trabalho, mas mesmo assim eu resolvi trazer aqui esses jogos que no meu ponto de vista são boas opções de apostas, mas lembrando sempre que nem todo dia vai ser dia bom de apostar, mas ainda assim eu consegui filtrar esses três aqui de todos os jogos do dia para poder compartilhar com vocês, beleza? Então, começando aqui pela Bolívia contra a Argentina, a Bolívia perdeu para o Brasil pelo placar de 5x1 e a Argentina venceu o Equador pelo placar de 1x0, um placar apertado. Agora, a Argentina joga fora de casa, com altitude, mas ainda assim a Bolívia continua sendo muito limitada. Eu acredito que a Argentina possa vencer e nós temos uma ordem de 1x60 lá no 8xbet, então eu gosto dessa opção de aposta, é a sugestão que eu deixo para vocês. Vitória da Argentina, beleza? Próximo jogo, Equador contra Uruguai. Esse jogo vai ser às 8 horas da noite, o Equador vem para essa partida depois da derrota para a Argentina e o Uruguai vem para essa partida depois de uma vitória de 3x1 contra o Chile. Jogo bom, vejo muitos apostadores apostando no Equador, mas o Uruguai também tem suas qualidades. E para esse jogo, eu acredito em uma opção de ambas marcam, eu acredito que os dois times possam estar marcando gols. Uma opção mais segura que nós teríamos aqui é o Over 1,5, acima de 1,5, paga 1,50. Então, esse acima de 1,5 a 1,50 eu gosto, eu acho uma boa odd, eu acho que é interessante para essa partida, visto que as duas equipes têm possibilidade de marcar gol. Então, essa é a minha segunda sugestão de apostas que eu deixo para vocês, acima de 1,5 a 1 nessa partida. E depois, nós teremos aqui o Peru contra o Brasil. E nessa partida aí, o Peru vem de um empate fora de casa contra o Paraguai, o Brasil dentro de casa vencer de 5x1 a Bolívia. Então, é um jogo complicado, para quem pensa que vai ser um jogo fácil, não é. O Peru vem sempre chegando aí nas fases finais das eliminatórias de Sul-Americana e tudo mais, de Copa América, na verdade. E o Brasil joga fora de casa. O Brasil, como sempre, com odds baixas, nós temos aqui odds de 1,40. Mas dá para pegar o menos 1, porque é basicamente o mesmo mercado. O Brasil vencendo por dois gols, nós vencemos a aposta. Paga 1,60. Então, esse Brasil, menos 1 a 1,60, é uma sugestão que eu deixo para vocês. E uma outra seria esperar para o ao vivo, para tentar pegar um Brasil para vencer, pelo menos a 1,60 também, depois de uns 20, 30 minutos de jogo, a depender do decorrer da partida. São essas duas opções que eu deixo para vocês nesse jogo do Brasil, mas tudo indica que o Brasil vença. E aí, para formar a nossa dupla, nós temos aqui as duas maiores seleções da noite, jogando, né? Argentina para vencer, Brasil para vencer. Eu acredito que seja uma boa dupla para hoje e é essa a sugestão que eu deixo para vocês. Beleza? O que vocês acham desses jogos aí? Deixe as suas opiniões nos comentários. Lembra de compartilhar com seus amigos apostadores. E amanhã estamos de volta aqui com mais dicas de apostas para vocês. E talvez lá no meu Telegram eu solte alguma aposta ao vivo. Então, provavelmente essa do Brasil que eu estou querendo pegar uma ordem melhor. Eu posso estar mandando por lá. Então, entra no meu Telegram. O link está na descrição. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.